Salve, salve galera! Eu sou o Marcos Medeiros do Distrito 22 Assessoria. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui novamente essa belezinha aqui, o Raging Hunter. Eu fiz um vídeo dele logo no início dos vídeos, quando eu comecei a gravar. E vou fazer um comparativo de desempenho com o irmão mais novo dele, o Cassolinha, o RT-606 da Taurus também. É um revolvinho de 2 polegadas e esse aqui com 5.5 polegadas, tá bom? Eu não vou falar dados técnicos da arma, porque vocês já sabem, todo mundo cansado de saber, todo mundo cansado de acompanhar e o nosso negócio mesmo vai ser ali na bala, no tiro. A gente vai ver o desempenho dos dois. Vou atirar com as duas armas, com munição real de calibre .357 porque eu não sei o que as pessoas entendem aí que ficam dizendo que eu não estou atirando com munição .357. Eu vou mostrar a munição que eu estou atirando antes de atirar e a gente vai ver o desempenho das duas armas aí. Tá bom, galera? Sai daí não, que é logo após a vinheta. Antes de começar o vídeo, eu tenho que fazer um jabazinho da minha empresa, porque é disso que eu vivo. O YouTube ainda não é o suficiente para que eu não faça mais nada. Então, eu vou falar do Distrito 22 Acessoria. É a minha empresa que trata de legalização, de arma de fogo, de tudo que é produto controlado, tá bom? Na parte do Exército e na parte da Polícia Federal. Se você quiser tirar o seu CR, a sua posse e, talvez, até se aventurar no pedido de um porte de arma de fogo, é só entrar em contato com a gente aqui pelo telefone que eu estou colocando aqui embaixo. Isso aí vai ajudar bastante a gente aí para poder sobreviver e continuar fazendo vídeo para vocês, tá bom? Vamos fazer a demonstração com munição real de 357, que o pessoal fala que não é munição de 357, tá? Munição semi-jaquetada, ponta de 158 grins, tá? 357. E eu vou efetuar cinco disparos com essa arma aqui, em dois milímetros, e vou depois efetuar cinco disparos também com aquele Raging Hunter, porque aí a gente tira realmente a dúvida se as munições que eu utilizo, que eu utilizei nos vídeos anteriores, com 357, se eram munições reais, ou eram munições de feixinho, que nem algumas pessoas disseram aí, tá bom? Vamos lá? Pista QT! Eu acertei só um, porque eu até fiz com velocidade, eu poderia ter feito mais devagar, mas se vocês olharem no vídeo, você vai ver que a arma tem o mesmo controle na minha mão, a arma não pulou, a arma não deu looping, que nem alguns falaram aí, tá certo? Vamos lá agora partir para o Raging Hunter, também cinco disparos de 357, munição original, lá nos alvos metálicos. Agora a gente vai para o Raging Hunter, tá? Aquela maravilha que parece a arma do Hellboy, puta que pariu! Também com munição original, semi-enjaquetada, de 357, tá bom? E aí vamos ver se eu consigo ser melhor do que com a minha de duas polegadas. Pista QT! Agora eu vou mais devagar, hein? Errei tudo. Puta que pariu. Errei tudo, mas o que vale foi a intenção de mostrar para vocês que as munições são originais e que a arma não pula do jeito que todo mundo acha que tem que pular. Não é por se tratar de um calibre 357, se você empunhar da maneira errada, até com 22 vai pular na mão de vocês. A empunhadura é o segredo do negócio. Se você empunhar direito, não pula, não adianta. Entendeu? Não vamos ficar dando uma de perito de CSI nos vídeos aí nos comentários, porque a gente só mostra o quanto a gente é frágil nos nossos comentários e não sabe de porra nenhuma do que está falando, dando opinião errada no vídeo dos outros. Eu aceito todos os comentários, eu aceito todas as críticas, eu aceito tudo. Até porque eu não sou o cara que fico muito ligado à vaidade porque eu tenho que ser perfeito. Não, eu sou ser humano e não sou perfeito. Mas a verdade faz parte do meu cotidiano diário, tá? E transmitir verdade para vocês sempre foi o meu intuito e o meu sentido de fazer vídeos, tá bom, galera? Gostando do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito. Não deixe de deixar o like aí no vídeo e compartilhar com o coleguinha, caso goste do conteúdo, tá bom, galera? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau. E aí E aí